É verdade. De acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas devem continuar em todo o estado até quinta-feira. A umidade melhorou bastante, mas as temperaturas continuam altas. A previsão para a Goiânia hoje é céu encoberto e chuvas isoladas. A temperatura deve ficar na casa dos 18 aos 33 graus e a umidade varia entre 35% e 95%. Olha, no final de semana, em Abadia de Goiás, 3 mil pessoas participaram de uma cavalgada beneficente, viu? O objetivo era arrecadar dinheiro para a construção do Hospital de Câncer de Goiás, na cidade de Umas. O Marcelo Abeca esteve lá e conta tudo pra gente. A sétima edição da Cavalgada Mecate reuniu mais de 3 mil participantes em um percurso de 6 quilômetros em Abadia de Goiás. O evento é promovido pelo empresário Atílio Tuquete e este ano incorporou uma causa nobre em sua programação. Parte da renda está sendo destinada ao Hospital do Câncer de Goiás. Então nós queríamos integrar aquilo que eram os hábitos dos povos daqui, do município e dos nossos amigos goianos. E pensamos, como nós temos um filho que gosta muito de cavalo, de fazer a cavalcada. E no começo, começou com pouco e fui cada vez mais. O Hospital do Câncer de Goiás está sendo construído em Umas por uma iniciativa sem fins lucrativos. E graças ao crescente aumento do número de apoiadores, deve ter a sua primeira etapa inaugurada ainda este ano. O complexo hospitalar concluído contará com 67 mil metros quadrados de construção hospitalar. Será o maior hospital do estado de Goiás, voltado completamente para a prevenção e tratamento do câncer. E graças ao apoio da comunidade, já que é uma entidade sem fins lucrativos, e dessas campanhas como essa cavalgada MECAT, nós estamos conduzindo as obras. Na cavalgada deste ano, a festa foi animada com o concurso de MIS MECAT, bingos e sorteios. Uma grande confraternização, onde a integração entre o homem e o animal, característicos de nossa cultura, ganhou um ingrediente especial, a solidariedade. Primeiro a paixão pelos animais, né? A gente está no meio da cavalgada, é sempre uma alegria muito grande. E ainda sabendo que a gente pode estar ajudando o hospital do câncer, é melhor ainda. Eu até convido o pessoal do meio do cavalo para participar desses eventos de contribuição, de ajuda aos hospitais, né? Que a gente precisa fazer essas doações, né? De ajuda para que... Há muita deficiência do poder público, que a gente pode complementar. Há muita deficiência do que o que há? Obrigado.